Boa tarde. Obrigada. Ah, obrigada. Toma, moça. Tchau, tchau. Moça? Não, não, não. Vem comigo. Eu vou ajudar a senhora. Calma, confia. Vem comigo. Calma. Isso é só um pouco. Não, não, não. Não precisa. Não, não. Ela estava se sentindo mal, moça. Eu deixo vocês em casa. Não precisa, sabe o quê? Ela está indo para a minha casa. Mas ela não tem condições de andar, moça. Eu vou sair esperando. Obrigada, tá? Obrigada pela ajuda do senhor. Vamos, maninha. Moça. Vamos, vamos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu preciso ser rápida. Deu tudo certo, né? Cadê a mulher? Como deu tudo certo? Ele pode estar seguindo a gente. Você tem. Calma. Uma moça chegou aqui dizendo que era irmã dela e... E levou eu. Até tentei. Como e levou? Você não segurou a moça com você? Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei uma cigarona para elas. Podia deixar lá, mas... Olha, a minha parte eu fiz. Agora você não fez a sua parte. Moça vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu prometo. Você viu para onde ela foi? Dobrou? Vem naquela rua. Vem naquela rua. Então vai atrás dela, pô. Vai. Eita. A gente vai conseguir a briga. Sai daqui. Sai daqui que eu vou procurar alguma coisa. Ai. Pra você? Vai te dar mágoa, alguma coisa. Ô, 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 meu jovem. Me dê uma informação, por favor. Você não viu aí duas moças? É uma ruiva, é uma loira. Elas são juntos. Parece que elas são irmãs. Duas moças? É uma moça? Eu não vi, não. Eu saí de casa aqui agora e não vi, não. Ai. 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 Olha só. Calma. Ai, meu Deus. Ô, senhores. Não querendo acabar com a sua vida. Ai. Calma aí. Eu aprecio de um telefone. Telefone. Seu telefone. Olha aqui. Olha. Hum. Obrigada. Oi. Mas, legal. Não tem uma moça que mora por aqui, não? Não. Essa ruiva, por exemplo, não. Não mora por aqui? Ah, tem sim uma ruiva que mora aqui. Aonde? Lá no final da rua, na porta de madeira, você vai e já passa. Lá no finzinho? É, lá no finzinho. Só ir reto. Só ir reto. Pode levar aí pra cima. Só ir reto. Eu preciso de ajuda. Um reforço. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu achei. Vamos entrar aqui. Descadar. Ai, meu Deus. Ai. Ah ah! 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 Não! Ah! Ah! Vamos. Vamos, vamos deixar ele. Ah! 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 Corre! 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 Vamos que ele acorde! Vamos! Vamos que ele acorde! Por favor, vamos, vamos! Vamos que ele acorde! Rápido, desculpa! Se você não está bem, mas... Por favor! O que você está fazendo? Deitado! Parou para descansar? Cadê as mulheres? Cadê a garota? Eu encontrei! Eu encontrei! Cadê? Cadê? Eu estava aqui, só que... Não sei, eu de repente... Eu tinha uma bancada, eu caí... Competência para uma pessoa só, pelo amor de Deus! Onde está a garota? Eu não sei, ela estava aqui dentro dessa casa! Estava, mas não está! Ai! Deve estar perdido em algum cômodo, saiu, não sei! Vamos lá! Meu Deus! Calma! Onde é isso? Onde é isso? Seu policial! É aqui mesmo, fui eu que liguei! Olha só! Essa moça! Eles estão tentando levar ela! Eles estão sequestrando ela! Seu policial, o senhor tem que fazer alguma coisa! Onde é isso? Ali! Eles estão... Eles entraram dentro daquela casa! Calma! 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 Vamos na cabeça, vamos! Gira, gira, gira! Calma! Não! Eu não sei de nada não! Estou limpo! Eu estou limpo! Não está limpo não, seu policial! O cara é sua! Eles aplicaram algumas substâncias no braço dela! Esse moço aqui, ó. Esse bonitão aqui, ó. Foi isso, João? Foi. O senhor pode me soltar porque eu não fiz nada? Eu só ajudei a moça. Ajudou não. Eles estão juntos. Eu vi tudo. Eu estava de longe mesmo. Não, mas você viu. Eu tenho ajuda para a moça. Eu ofereci eu ter carona para vocês. É mentira. Eu só vou falar diante do meu advogado. Eu vou ser testemunha, tá? Eu vou ser testemunha. São duas pessoas do mal. Vocês são do mal, do mal, do mal, do mal. Vamos, moça. Vem. Vem. Agora sim. Obrigada. Por nada. Você salvou minha vida. Você está bem, né? Obrigada. Não, mãe. Que bom. Salvei uma vida. Salvei uma vida.